Olá galerinha! Boa tarde pessoal! Mais uma vez Luciana e Ted aqui no canal Luciana e Ted para mostrar para vocês o E-Fashion Outlet em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Nós já temos um vídeo aí no canal desse Outlet, só que estamos aqui então em junho de 2022 e aí resolvemos... A gente não veio aqui, né? É, faz um tempinho, né amor? É. Aí resolvemos então fazer um vídeo para mostrar os preços atuais. Eu acho que não vai ter muita promoção aqui, né? Esse mês geralmente não tem, né amor? Sim, a promoção mais forte deles é geralmente em outubro, novembro, né? Em novembro a gente não veio, né? Então estamos aqui para registrar tudinho para vocês, quem não conhece o Outlet e Fashion aqui em Novo Hamburgo, Fiquem aí até o final do vídeo, vamos mostrar tudo. Mostra quem veio junto. Ah, tem mais uma convidada aqui no vídeo. Onde é que está ela? Olha, olha no carrinho, passeando de carrinho, bem confortável, né Babi? A Bebinha! Dá um oi aqui para a galerinha. Então tá, fiquem aí até o final do vídeo para vermos então as promoções. A primeira loja que nós encontramos é a Polo. E aí a gente já encontra alguma coisa interessante, ó. Calça jeans masculina por R$ 99,00. Vários modelos, ó. Tem clara, tem escura. Calça jeans masculina por R$ 99,00. Gostei daquela escura ali, só que ela parece muito justa, ó. Ah, muito justa, muito justa. Não sei se ficaria justa também. A jaqueta R$ 199,00. E aqui temos feminina, né? Eu gostei dessa aqui, só que achei ela um pouquinho curta, mas acho que dá para baixar ali, vamos ver se tem uma vez que... Como é que se chama essa? Capra, não é? Calça jeans capra. R$ 99,00 feminina. Aqui tem outros modelos, ó R$ 99,00. Essa mais larga. Eu achei bonita aquela jeans masculina. E aqui um modelo mais claro, R$ 99,00 também. Essa loja Polo aqui, ela sempre tem promoções, sempre tem valores muito bons aqui. As peças são bonitas e tem um preço. Eu acho que tem uma jaqueta jeans feminina por R$ 99,00 também, ó. Vou mostrar tudo para vocês aí. Aqui na Polo sempre tem promoções de camiseta Polo, né? É, tradicional deles aqui. Aí aqui tem umas femininas, ó, a partir de R$ 29,00, como que tinha Polo. Aqui tem uma jaqueta jeans feminina, né? A partir de R$ 29,00. Muito barato. R$ 349,00. Eu acho que a R$ 349,00, quem tem essa lojinha, faz esse preço. Tem essa lojinha assim, do bairro, você fala. R$ 349,00. Masculina ou feminina? Masculina. R$ 349,00. Azul, preto, várias coisas. R$ 349,00. 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 Nós temos em casaAA Slim Pass GB D com 119,00. Eu não achei o preço dos 1498,00. A partir de R$ 49,00? R$ 499,00. Ah, esse é mais caro. R$ 499,00. Ele é forradinho e fica saiba em casa em sua casa. para guardar. E tem vários tipos, tem de couro também, de motoqueiro. Olha, esse aqui é R$ 269,00. Tem um detalhe ali. R$ 269,00 o colo. O casaco não tem por menos de R$ 200,00 hoje. Agora vamos conferir aqui a loja Fila. Olha que linda loja. O Luciano está lá com o carrinho. Filho completo. Tênis, calça, casaco. Olha, vamos usar os preços aqui. Moletão R$ 129,00, camiseta R$ 179,00. Moletinho R$ 229,00, colchão R$ 159,00. Calçado R$ 159,00. Tênis R$ 159,00. É barato, não? Olha, tem de R$ 159,00. Bonito, tênis. R$ 159,00. Vamos conferir agora as promoções da Levis. Vamos saber se tem uns jeans em promoções. A gente já comprou aqui na Levis de uns preços bem bons. Aqui na vitrine não tem os valores. Vamos entrar aqui na loja para conferir se temos alguma barbada. Vamos lá, vamos olhar. Aqui temos jaquetas bem diferentes. O jeans da Levis é um jeans bem grosso, né pessoal? Olha, R$ 339,00 essa jaqueta aqui. O jeans da Levis é um jeans muito durável. R$ 339,00 aqui. Vamos ver aqui, a Luciana está indo. Amor, fazia muito tempo que eu não vi a jaqueta assim, olha. Quando eu era criança. Ah, é bem quente, né? Só não tem preço. Tem na etiqueta. Está chorando. Vamos ver. Vamos ver. Aquelas jaquetas com pelego dentro, olha pessoal. Vamos ver se eu descobri o preço dela. Aqui na etiqueta. Não temos... Ela é pesada, né? Ela é pesada, né? É bem grossa. Jeans com pelego dentro. Olha, aqui temos o preço, olha. R$ 459,00. Ela é toda com pelego por dentro. R$ 459,00 essa aqui. Criou um moletom bem grosso. Essa aqui. Essa jaqueta aqui dura uma vida, né? Um jeans bem grosso, com pelego por dentro. Aqui nos temos camisetas. Camisetas femininas. Essa camiseta fica igual a uma que eu tenho. R$ 99,00. Essa aqui acho que é exatamente igual a uma que eu tenho. R$ 99,90. R$ 259,00. R$ 259,00. R$ 259,00? R$ 259,00? É igualzinho a uma que eu tenho. Igualzinho. Mostra aí, gente. Igual. Ai, Bapia, eu tô aqui. Eu não posso me afastar. Acabou que eu ia começar. R$ 259,00? R$ 259,90. R$ 259,90. Bem boa, né? Bem grosso. É, mas exatamente igual. R$ 259,00. R$ 259,00. R$ 259,00. Essa é uma diferente. R$ 239,00. Outra ali. Essa faixa. Essa aqui é R$ 279,00. O preço das calças jeans femininas, então, a partir de R$ 239,00. R$ 239,00. É. Mas é bem pequena. A partir de R$ 239,00. R$ 259,00. A Bapia está ali, plena. A Bapia não posso me afastar. Se eu me afastar, ela começa a latir. R$ 379,00. Essa aqui é bem quentinha. Essa aqui é tipo de corino. É um couro. Não, um couro original não mesmo. Acho que é tipo um couro sintético, que vocês chamam agora. Bem quente. R$ 379,00? Aham. Deixa eu ver se tem. Essa aqui é rapidada. R$ 339,00. É a nossa faixa, né? É. Tá ligado. Mais no frio. R$ 379,00. R$ 379,00. R$ 379,00. E calça é o que não falta aqui, pessoal. Eles tem essa prateleira aqui. Prateleira separada por modelos. Skin. Aí tudo isso aqui. E isso aqui calça jeans. Cima, abaixo. E mais calças. Aqui tem uns detalhes, ó. Vou mostrar. Vou dar um certo. Tudo bem? Pode falar com ela ali que ela tá olhando. R$ 199,00 essa. Essa aqui tem tamanho grande. Que tamanho precisa? Eu uso 40,00. Tá. Eu não lembro quanto é o tamanho daqui. Se é 28. 40? É 29. Hã? 29. 29. Aqui estamos na Diesel. A Diesel é uma loja sincera. Ela já coloca os preços na vitrine. Pra ninguém se iludir. Uma jaquetinha. R$ 1.299,00. Olha a jaqueta. A calça. R$ 1.449,00. E o tênis R$ 1.699,00. E o tênis R$ 1.699,00. Olha o tênis que eu mostrei. Bonito. Tem um produto feminino. Que é Diesel. A camiseta R$ 1.249,00. A jaqueta R$ 1.399,00. E a calça R$ 7,99,00. O tênis R$ 7,99,00. Aqui temos uma mochila por R$ 7,99,00. E os perfumes R$ 525,00 e R$ 425,00. Aqui temos um tênis R$ 9,99,00. E aqui uns jeans por R$ 1.099,00. Ó, vários tipos de jeans. Bem legal, né? A camiseta está bonita. Estamos aqui na Harley. Olha só. Tem um moletom bem bonito aqui por R$ 1.99,00. Tá barato? R$ 399,00 por R$ 1.99,00. Calça também. A camiseta R$ 9,99,00. A camiseta R$ 9,99,00. A camiseta R$ 9,99,00. Temos algumas promoções aqui. Eu gostei desse moletomar. Uhum. Eu estou olhando o nosso tênis R$ 1.89,00. Olha os bonés. O boné está valorizado, hein? O boné R$ 319,00. O que é o boné para R$ 319,00? O que é o boné para R$ 319,00? O que é o boné? Primeiro, assim, tem que virar mas não tirando. Essa aqui é que, na verdade, vai o jeito. Se você botar aqui, virar, ela vai enrolar. Tem que ir meio que... Tem que ir pro cabelo tão prescioso, então tem que eu consigo ter essa parte. Olha, ela vai colocar, ó, pra lá e se colocar. Essa é a secadora aquela ou não? É, eu sempre enrolo. Deu ruim aqui. Não aperta o botão. Aí, olha. E ela é uma escova que seca também ou qual é a função dela? É uma escova secadora. É? É, ainda eu quero. Ou se quiser usar só o secador. E o secador? E quantos watts tem o secador dela? 900 watts essa escova. Aquela ali, eu tenho aquela outra verde lá. 1200 watts. Aquela ali é do menor tem. Eu acho que seria essa aqui melhor. Essa aí que você está testando ela tem 1.200 watts. Depois eu tenho um outro modelo igual. Muito 200 watts. Olha, essa aqui é melhor. É que eu achei que você queria fazer caixinha também. Não, é que tem uma outra que tem várias pontas. Olha, essa aqui seria uma das opções melhores. Olha, essa aqui seria uma das opções melhores. Essa aqui é melhor. Acho que essa aqui é melhor. Aqui tem promoção. Geralmente tem, galera. Esse eu gostei. Esse é quente. E a Luciana já entrou na loja gostando. Só não gostei. Já entrou na loja gostando. Parece fino, amor. Parece fino. Não toquei, mas... Se eu botar aí vai visualar o ar. É grosso dessa forma. Mais ou menos. Mais ou menos. Pesado assim. Aqui é o look já na entrada. Ó. Pesado. Pesado. R$ 7,9 uma blusinha básica. R$ 1,69 um jaqueta jeans. Parabéns. Falta. Aqui temos um blazer. Olha esse precinho. Não vai coitir a coisa. R$ 39,99. R$ 39,99, né? Amor. R$ 39,99. R$ 39,99. R$ 39,99. Tá promoção esse aí, hein? Esse é fininho. Olha só. Mostra aí. Mostra aí. Vamos ver. É feio. Mas ele é básico. Esse aqui também tá R$ 39,99. É? Acho que todos aí. Não, esse aqui já tá R$ 79,99. Ahn. Era uma promoção. Que surpresa. Promoção. Aqui na Ergen geralmente tem promoção de blusinha. blusinhas, né pessoal? Aqui, por exemplo, R$ 29,00. Uma blusinha feminina. Tem bastante blusinha para R$ 29,00. R$ 39,00. Aqui, olha. R$ 39,00. R$ 49,00. R$ 49,00. R$ 49,00. R$ 49,00. R$ 49,00. R$ 49,00. R$ 29,00. R$ 29,00. R$ 29,00. R$ 49,00. 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 Tem preço pra todos os bolsos Ai, já tô com preguiça, já tô cansada Luciana já tá cansada A calça achei fininha E uma loja que a gente sempre vem conferir aqui no Outlet É a Calvin Klein Calvin Klein É a cueca e calcinha Sempre tem promoção aqui e outras peças também Então a gente sempre dá uma conferida A gente sempre dá uma conferida aqui Se tem alguma coisa em promoção Mas realmente, vale a pena mesmo Quando tem alguma promoção boa Porque o valor é alto São peças caras Então tem que procurar promoção Calvin Klein Vamos ver aqui os jeans da Calvin Klein Média de 400 reais 400 reais 339 Não Até agora a gente achou mais jeans leves Geralmente tem um preço mais Não, a TNG TNG também A TNG a gente achou preços bons Só que não tinha tamanho mais É a que serviu em mim, não gostei Um cardigan Um cardigan, por exemplo, aqui Vamos ver Deixa eu ver se é o valor Esse não tem preço Tem bonitinho Aqui ó 319 319 Uhum Um cardigan É bonitinho A qualidade é outra, né? Um monte de qualidade boa Um monte de qualidade boa O meu era ferreiro rocher E o teu? Nutella Aí eles fazem um buraco Ali ó Mostra o lima E enche de Nutella Ali no meio Ele era tão bonito Quando tava grande A gente até esqueceu de mostrar Aí estamos aqui nos lambendo Bem gostoso Hummm Hummm Bem bom Pessoal, estamos agora aqui Na loja O Boticário Do Shopping e Fashion Conferindo as promoções aqui da loja O Boticário A Lucena tá aqui experimentando Porque a Lucena faz horas que dá pra comprar um perfume E fica nessa indecisão De compra ou não compra Hoje ela vai decidir aqui Eu vou levar um desse aqui Olha aí, viu? Gostou? Deixa eu ver, mostra aí qual que é É um de baunilha Aparecendo o nome É, não sei Dream Céu de baunilha Gostou do cheiro? Gostei Mas o meu nariz tá congelado Porque a gente comeu sorvete E o meu nariz tá congelado Minha boca tava congelada A gente comeu um sorvete no frio Pra ajudar, né amor? Não sei qual color Esse aqui tá baratinho também Dentro Hummm E a dos anos de média Bem grande Vai fazer que eu acho que não dura Eu não tô conseguindo nem sentir o cheiro Porque o meu comedor se congelou A gente comeu uns picoleles e se congelou Eu gosto do cheiro doce Tu, Bibi, o que que tu acha? Ela compra? Ei, Bibi Tchau 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 Tchau